Saca só, hoje eu vou passar dois exercícios que são ótimos para quem está no nível iniciante subir para um nível mais avançado, mas tem um negócio que é muito, muito interessante. Batera, eu tenho 15 anos de bateria, até hoje eu uso exatamente esses mesmos exercícios para desenvolver a minha velocidade e resistência física na bateria. Então, por mais que seja um exercício para iniciante, e realmente eu acredito que ele funciona muito para iniciante, ele também, ao mesmo tempo, é um exercício mais avançado. Tudo depende da forma como você vai estudar ele. Então, assim, o ritmo é simples, mas a forma como eu vou te ensinar a aplicar ele vai guiar você a um patamar bem mais alto na bateria. Então, leva isso em consideração. Você vai começar como um iniciante e vai desenvolver até um nível mais avançado, beleza? Então, antes disso, snare groove. Bora! Então, vamos lá. Maravilha, olha só, caramba O exercício aqui é muito simples, você vai pegar um groove, tá, que ele tenha repetição no bumbo Esse é o segredo, por que que tem que ser um groove que tem repetição no bumbo? Porque a gente vai trabalhar resistência física É o primeiro objetivo, fazer a sua perna ficar forte Pra quando você tocar, o batedor do pedal não ficar fazendo aquele repique assim na pele Porque é muito feio isso Então esse exercício, essa ideia aqui, eu não vou dizer que é uma metodologia, mas é um conceito Ele vai ajudar você a criar força no seu pé Essa é a parte mais importante no primeiro momento Então aqui, eu não quero que você se preocupe, por exemplo, com velocidade Não é pra gente trabalhar a velocidade O que eu vou propor aqui é o seguinte São dois compassos de groove Você vai tocar em 4x4, então Quando sem o colcheia, caixa 2 e 4 E aí você vai preencher todos os espaços do chimbal com bumbo Então vai ter o bumbo no 1 e no E do 1, no E do 2, no 3 e no E do 3 Aí caixa no 4 e no E do 4 também Vai pro próximo compasso, repetindo o compasso igualzinho E aí no E do tempo 4 você vai descansar Pra perna também não ficar, entrar em parafuso, né? Às vezes explicando assim fica um pouco difícil Então olha só, eu vou deixar a partitura aqui na descrição do vídeo Pra você dar uma olhada nela Você vai ver que é muito simples É só colocar bumbo em todos os espaços que tem entre a caixa Cada vez que cair uma nota no chimbal, você vai tocar junto O que acontece aqui? Você vai ter uma repetição de notas Quanto mais notas tiver, mais você vai trabalhar a sua resistência física Isso é fantástico E convenhamos, Batera, essa aqui é uma coordenação iniciante Ela não é uma coordenação avançada Então saca só como isso aqui vai soar A gente tocando a 100 BPMs, que é super lentinho Legal! A 100 BPMs é simples, né? E o som baterista iniciante, ele pode tocar Se 100 BPMs fica rápido, baixa mais ainda Se você tá começando a tocar bateria agora É só você tocar notinha por notinha Bem lento, pode ser 50 BPMs Ninguém vai ficar te olhando, ninguém vai ficar te julgando, tá? Estudar lento é muito importante E aí qual que vai ser agora o desafio? Você conseguir segurar o groove por pelo menos um minuto Em qualquer andamento que você for estudar Então vamos supor que você saiba tocar ele a 80 BPMs Você precisa colocar um cronômetro E marcar durante um minuto junto com o chimbal, né? Começou a tocar junto com o chimbal, não Junto com o metrônomo, colocou o metrônomo Tocando 80 BPMs Você vai ter que tocar pelo menos um minuto Seguido sem parar Batera Qualquer música por aí Vai ter mais de um minuto Nossa! Olha que louco, né? Música não tem pelo menos três minutos? Você não precisa conseguir tocar durante três minutos sem ficar cansado? Então um minuto é baba A questão aqui é o seguinte Como a gente vai ter muita repetição É um pouco mais desafiador Se você conseguir segurar um groove desse Que tem muita nota no bombo durante um minuto Vai ficar fácil depois você tocar uma música Então aquele problema de você tocar no bombo E dar aquela repicada Não ficar um som limpo, não ficar um som claro Já vai começar a ser resolvido Isso também resolve um pouco de coordenação motora É aquele negócio de você tocar um ritmo no bombo E a mão do chimbal seguir Isso aqui vai ajudar a você resolver isso também O desafio é você subir andamento Não importa onde você comece Você tem que começar em um andamento que seja confortável E que você esteja tocando bem Se for 80 BPMs, ótimo Começa daí e você vai subir aos poucos Eu sugiro você subir de 4 em 4 5 em 5 no máximo Então vamos supor, partiu de 80 85, 90 90 você, olha Aqui já está pegando Quando eu termino de tocar um minuto Ele já fica cansado Você vai parar, descansar um pouco Voltar 80 e repetir 80, 85 e 90 E aí eu quero que você dê uma forçada Você precisa puxar os seus limites Coloca depois 91 E toca mais um minuto Pronto, acabou os estudos do dia Provavelmente o 91 já não vai ficar tão bom E tal, só que assim Você já está empurrando os seus limites para cima Tudo bem? E você vai ver que isso soa simples ainda Agora, e se você tocar isso a 160 BPMs? Já não vai ser tão, tão iniciante assim Saca só Maravilha Agora a gente vai para o próximo exercício E esse exercício agora O desafio está nas mãos A gente trabalhou o bumbo Então você vai trabalhar a sua resistência no bumbo E aqui agora a gente vai trabalhar a resistência na mão Vamos lá Pega essa ideia Quando a gente vai lapidar qualquer técnica, Batera Qualquer tipo de técnica E que seja qual for o objetivo dela O objetivo é a coordenação motora O objetivo é a resistência física O objetivo é a velocidade Quando você precisa lapidar Ou seja, quando você precisa aperfeiçoar O exercício tem que ser simples Muitas vezes a gente se equivoca Equivoca, equivica Eu fiquei equivocado, tá? É pegando coisa difícil Para resolver coisa difícil O caminho não é esse Cara, o negócio já é difícil Você vai colocar um exercício difícil Isso não faz sentido Então aqui O que eu quero É propor algo simples Que vá resolver A questão de velocidade Nas suas mãos Olha só Técnica de mão Sempre começa No pad Tá? Então Primeira coisa Você precisa desenvolver velocidade nas mãos Ou você vai trabalhar no pad Hoje a gente vai falar De técnica de mão já aplicada à bateria Ou seja, já é um passo a mais Se você está com um problema técnico na sua mão Eu vou convidar você para assistir O Técnicas Essenciais O link está aqui na descrição do vídeo Esse é o meu curso online Eu gravei uma aula bem completa Falando tudo o que você precisa saber Sobre técnica de mão Então não aplique isso daqui Se você sente Que você não sabe tudo de técnica de mão Se você não sabe o que é grip Se você não sabe o que é rebote Enfim, esses detalhes que são básicos da técnica Acesse o link aqui Porque tem uma aula lá Onde eu falo tudo sobre a metodologia E de repente Vale a pena você inclusive Ingressar no curso O link está aqui na descrição Não deixa de olhar Tudo bem? Voltando para cá Nós iremos trabalhar semicocheias Semicocheias é uma nota que você vai usar demais Para poder fazer viradas Só que eu quero trabalhar ela De uma forma que você Não precise pensar tanto Igual, por exemplo, uma virada Que você precisa passar a mão E eu quero trabalhar a sua resistência física Junto à velocidade E uma forma de você fazer isso É no groove Sim, no groove Ao invés de você estudar viradas Você vai colocar as semicolcheias no groove Na condução Dá uma ouvida aqui como que vai ser Simples, né? Não soa simples? Mas soa legal Eu acho legal pra caramba Qual que é o lance aqui? A gente tem um groove desdobrado O bumbo caindo no 1 Caixa caindo no 3 Cara, acabou Você não está com uma coordenação motora Complexa Se o seu objetivo é resistência física E velocidade Não complica Nesse primeiro momento Com uma coordenação motora avançada Faz a coordenação motora ser simples Coordenação motora simples Bombo no 1 Caixa no 3 Acabou Você não vai precisar se esforçar Gastar a sua energia Pensando em coordenação motora Você só vai pensar no que importa Nas suas mãos Semicolcheia no chimbal Simples assim Você vai primeiro tocar O groove super básico Dessa forma E depois você vai dobrar ele Em semicolcheias Ou seja O groove básico É semicolcheias Você ouviu, né? Basicão Caixa 3 Bumbum no 1 Você vai dobrar essas notas Fazendo o single stroke no chimbal Se torceu o olho Ficou meio Tá aqui na descrição A partitura Pra você dar uma olhada Então Agora eu vou tocar ele A 130 bpm Pra você ver como ele pode soar legal E eu vou fazer uma brincadeira Eu vou tocar Um compasso Sem a condução Em semicolcheias E depois eu vou tocar Um compasso Não, vou tocar dois compassos Com a condução em colcheia E depois dois compassos Com a condução Em semicolcheia Porque aí você vai equilibrando Às vezes você vai perdendo a mão No chimbal Mas aí Tá, tá, tá Cansou Volta Descansou nas colcheias Encontrou o metrô no pá De novo Então saca só como que fica Música 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 Show de bola, né batera? E você sabe como fazer esse exercício ficar avançado? Você pode incluir mais bumbos, por exemplo Você pode subir o andamento Quanto mais alto for o andamento Quanto mais rápido você tocar, mais avançado esse conceito Seja pra pensar que se você simplesmente pegar algo simples E for muito bom tocando ele rápido Você já tem uma linguagem avançada nas suas mãos O baterista precisa desenvolver velocidade Então pega um negócio simples desse e seja o melhor Seja o melhor tocador desse groove Você vai ser um baterista muito diferenciado já Porque nem todo mundo consegue tocar um groove desse Limpinho, bonito, como você viu E aí batera, qual é o desafio? Subir andamento e faça daquele mesmo jeito que eu te expliquei Encontra o seu andamento confortável e vai subindo ele aos poucos E toque pelo menos durante um minuto naquele andamento Eu, por exemplo, gosto de pegar um exercício de pedal duplo Eu vou estudar um pedal duplo lá Falei assim, olha 120 bpm é um andamento confortável médio Assim é confortável, mas eu preciso ficar concentrado Eu falo, eu vou tocar sem parar durante 5 minutos Isso é desafiador É só O groove é simples Mas o desafio é Tocar 5 minutos com um som bonito Com consistência sem parar Olha aí um desafio Não é o exercício Como eu sempre digo, o exercício é um mero coadjuvante O que você vai fazer com esse exercício É que vai fazer a diferença Ou não na sua vida como baterista E olha só, batera Um recado super rápido Amanhã à noite, às 9 horas da noite Vai rolar uma aula ao vivo Aqui no canal Sobre aplicação de técnica de mão em viradas Então se você quer desenvolver melhor as suas viradas Eu te encontro aqui amanhã às 9 horas E se essa aula fez sentido pra você Se você gostou Dá um like no vídeo E posta o seu comentário aqui Dizendo quais são as suas impressões E se ficar qualquer dúvida Coloque ela aqui Porque de repente No próximo Pergunte ao Gales Eu posso responder a sua pergunta aqui Falou? A gente se vê na próxima Um abraço Fui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!